Qual foi a análise que se faz da Fazenda 14? Da fazenda... Dessa última fazenda? Dessa última fazenda. Então, eu acho... Assim, muita gente... As pessoas estão num momento agora... Quando eu falo as pessoas... Essa galera que se expressa pela rede social principalmente e tal... E algumas pessoas... Alguns jornalistas também e tal... Estão muito num momento falando assim... Não podiam deixar isso acontecer. Mas o não poder deixar isso acontecer... Significaria o quê? A manipulação. A censura. E se a gente se intrometesse... E não deixasse determinadas coisas acontecerem... As pessoas iam falar... Manipularam e não deixaram acontecer. Óbvio que tem um limite. Óbvio que a agressão física... O abuso... O assédio. O assédio... A gente não deixa... A gente já mostrou que não deixa. Mas o que as pessoas estavam questionando ali... Principalmente... A questão entre Deolane e Babi... Eram palavras... Que absurdo falar uma coisa dessa... Bom, mas aí... Você não tem o programa. Sim, sim. Foi esse... O caminho foi pra esse... Foi pra isso... Infelizmente... Foi pesado... Foi pesado... Tudo bem... Mas a gente não... Não existe a regra do programa... Ah, não... Tá pesado demais o que a pessoa tá falando... Não existe essa regra... Entendeu? Porque se existisse essa regra... Aí você não podia ter o programa. Qual que é o parâmetro... Que você vai usar... Então, assim... Eu acho que o que as pessoas estavam achando absurdo... Elas podem achar absurdo... Devem achar absurdo... Achem absurdo... É pra achar absurdo... Mas... A função do programa é mostrar o que tá acontecendo ali... E o que tá acontecendo ali... Se é absurdo... Ache absurdo... Vote... Pra aquela pessoa sair... Pra outra ficar... Entendeu? E é isso... E começam a fazer aquela estufa... Às vezes na rede social... Que você fala assim... Ou por exemplo... Quando a Deolane... Começava a discutir... E ela... Eu rezava... Eu juro... Eu rezava... Pra que ela enfiasse a mão na cara de alguém... Pra ser expulsa... Então, assim... Torça... É... Torce... Esse talvez seja o caminho... Né? É... Exatamente... Porque... E também foi uma fazenda... Aí pergunta... Mas você não acha pesado? Eu acho... Claro que eu acho pesado... Mas é pra achar... É pra achar... E é pra você... Ver isso... Igual você... Tem muita coisa... Complicada e absurda... Que a gente vê na televisão... Achando complicado e absurdo... Quando no jornalismo nem se fala... Né? É nosso... Na quantidade de coisa que a gente tem que ver... E ver... E é pra ver... Infelizmente... Né? Então, assim... É... No Riel Show é isso... A gente não tem... Não existe... Não tem como ter esse controle... Né? É... E nem prever... Que aquilo vai acontecer... Porque muita gente fala assim... É óbvio que... A fulano ia falar isso... Não, não era óbvio... Ela não falou aquilo em lugar nenhum... Não tem aquilo... Nas redes sociais da pessoa... Entendeu? Não dá pra gente saber... E a beleza do programa é essa... Você descobrir... Que aquela pessoa... Tinha aquilo dentro dela... É... E que infelizmente... Né? Também... Ou felizmente... Porque gerou muito assunto... E muita gente ganhou muito dinheiro ganhando... E ganha muito dinheiro com o YouTube... Falando de fazenda na época... Enfim... Então... Tá tudo certo... É... Mas foi uma fazenda que foi muito tiro porrada e bomba... Porque... É... Faltou... Eu achei que faltou um... Um frescor ali... Faltou um casal... Faltou um negócio legal... Não era muito... Eu vou te pegar lá fora... Eu vou... Eu vou te matar... Faltou... Mas assim... Mas se desenhou pra isso... Quando a gente monta... A gente quer que tenha tudo... Mas a coisa pode ir pra um lado... Pro outro... Tem que enrolar... Tem gente que a gente acha que vai render e não rende... Tem gente 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 que vai render e não rende... Obrigado.